Pão de batata recheado com calabresa e requeijão. Você vai precisar de 500 gramas de batata cozida e amassada, 3 colheres de sopa de manteiga, eu prefiro colocar derretida, 1 terço de xícara de leite morno, 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar e um envelope de fermento biológico. Deixa batendo, enquanto isso você acrescenta meia colher de sopa de sal em 5 xícaras de farinha de trigo e vai acrescentando aos poucos. Se quiser pode sovar na mão, tá bom gente? Mas a massa precisa estar bem elástica, aí você pincela um pouquinho de azeite em uma tigela e deixa crescer por 40 minutos. Pro recheio, 300 gramas de calabresa, 6 colheres de sopa do requeijão de sua preferência e mistura bem. Aí a massa vai estar bem elástica depois desse tempo, aí você faz um rolinho com ela e aí corta em quantos pedaços você quiser. Aqui eu cortei em 14, aí você recheia todos eles, boleia e bota pra crescer novamente por 40 minutos. Pra pincelar você vai precisar de uma gema com uma colher de sopa de leite, mistura tudo muito bem, passa em cima do pãozinho e aí tem que levar no forno, que já tem que estar pré-aquecido, tá gente? A 180 graus e é coisa rápida, 20, 25 minutos. Olha que lindíssimo ele ficou, ó. Qual o recheio que você colocaria no seu pão de batata? Conta pra mim. Olha que lindíssimo ele ficou, ó.